Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Cypress Playground aqui no canal Talkin' About Testing. Quem fala contigo é o Valmir. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que a gente faz para simular um erro no servidor ou na API utilizando o comando cy.intercept do Cypress. Então, na aplicação Cypress Playground, que é uma aplicação que eu desenvolvi para você poder brincar de automação e poder experimentar com as mais diversas funcionalidades que o Cypress oferece, uma das sessões do Cypress Playground fala sobre o cy.intercept e tem um botãozinho aqui embaixo que quando tu clica nele, uma requisição, eu vou fazer o seguinte, eu vou inspecionar aqui para a gente ir para o DevTools e vou vir para a aba Network. E quando a gente clica nesse botão, uma requisição acontece, não sei por que que ela... Ah, eu parei de gravar aqui, deixa eu dar um refresh. Começar a gravar, limpar. Quando a gente clica nesse botão, uma requisição acontece, do tipo get para essa URL e aí o retorno, a resposta dessa requisição, que é esse JSON, é renderizado na tela, beleza? No entanto, o que acontece quando eu quero testar que deu alguma coisa errada, que a API está fora do ar? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Eu já te convido para deixar um like no vídeo, te inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas na tua rede social e acionar o sininho para receber notificação sempre que novos conteúdos forem lançados. E também te convido para vir aqui na descrição do vídeo para encontrar o link do código que a gente vai desenvolver hoje, do repositório da Cypress Playground e também da aplicação Cypress Playground. No repositório da Cypress Playground, você vai encontrar dentro da pasta src o arquivo script.js e a partir da linha 86 aqui até a linha 147, onde a gente está lidando com essa parte aqui do botão e a listagem, beleza? E aí o que acontece? Eu já fiz um vídeo que mostra o que acontece se não tiver internet, onde ele cai, por exemplo, a gente tem aqui um try catch, então um try é aqui embaixo um catch. Se der alguma coisa errada e não tiver internet, vai aparecer uma mensagem, ups, something went wrong, check your internet connection. No entanto, se der tudo certo, daí ele vai cair dentro do try. Não se der exatamente tudo certo, né? Porque a gente vai fazer um fetch para essa URL aqui, jsonplaceholder.typecode.com.tudus.1 E aí, se a resposta for ok, a gente vai renderizar os itens na listagem. No entanto, se der errado, a gente vai renderizar um ups, something went wrong, refresh the page and try again, beleza? Então é essa situação aqui do else que a gente vai testar agora, tranquilo? Para isso, eu criei um projeto aqui no meu computador. Estou com ele aberto no meu editor de código de preferência, que é o VS Code. E aqui o que a gente tem, basicamente, temos o Cypress instalado na versão 13.6.4, que é a versão estável no dia que eu estou gravando esse vídeo, domingo 4 de fevereiro de 2024. Esse aqui é um projeto exemplo, então, para demonstrar como que a gente simula um erro no servidor utilizando o Cy.intercept, onde a aplicação em teste é o Cypress Playground. No arquivo de configurações, temos basicamente, para a propriedade end-to-end, a base URL da Cypress Playground. E a gente está dizendo que a gente não vai usar arquivos de suporte, nem arquivos, nem a pasta de fixtures. E aí, dentro da pasta Cypress, a gente tem a pasta E2E com o arquivo servererror.cy.js. Esse arquivo, ele tem o nosso describe servererror, que seria a nossa test switch, e o nosso test case, it shows an error, error message when the server fails, ou seja, mostra uma mensagem de erro quando o servidor falha. E, antes de executar o nosso caso de teste, que é o nosso bloco it, o before it é executado, que é o que é executado antes de cada teste, que é basicamente um cy.visit para o barra index.html, ou seja, a gente está concatenando a base URL, http, dois pontos, barra, barra, não sei o que, ponto com, barra, index.html, para acessar a Cypress Playground. Estou com o Cypress aberto aqui, vou rodar esse teste que, por enquanto, não tem nada implementado, só está rodando o código do before it, e, portanto, a gente simplesmente está visitando a aplicação. O que a gente quer fazer é, antes de clicar no botão, utilizar o cy.intercept para simular uma falha na rede. Então, o que a gente vai fazer? Antes mesmo de clicar no botão, a gente vai chamar aqui o comando cy.intercept. E, para o intercept, a gente vai passar como primeiro argumento o verbo, que é um get, vai ser um get request, a gente quer interceptar aquela requisição do tipo get que a gente viu antes aqui. A gente quer interceptar esse get para essa URL aqui. Então, a gente vai botar como segundo argumento a URL da requisição. Beleza pura? E, como terceiro argumento, a gente vai passar um objeto de options. E, nesse objeto de options, a gente vai passar a propriedade status code, que é o meu case aqui, né? E a gente vai passar o valor 500, que seria um erro genérico no servidor, por exemplo. Beleza pura? E aí, a gente vai dar um alias para essa requisição de server error. Beleza? Agora que a gente tem... O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou falando assim, Cypress, registra na memória uma requisição do tipo get para essa URL e quando a ação que dispara essa requisição acontecer, em vez de você fazer a requisição realmente, você simplesmente simula que dê um erro 500 no servidor. Beleza pura? Daí, depois, a gente tem que clicar nesse botão que tem o texto get to do. Então, a gente vai dar aqui um sai.contains para um botão, um button, que contém o texto get to do. Opa, to do. E nesse botão, a gente vai mandar um ponto clique. Então, a gente vai encadear ao sai.contains um ponto clique. Vamos salvar e ver o que acontece. Então, olha só. A gente, no before each, a gente visitou a URL. Veja que aqui uma rota apareceu aqui e essa rota é uma rota do tipo get para a URL a qual a gente está apontando. E está dizendo aqui, stubbed yes, ou seja, a gente está mocando a resposta, a gente está interceptando e mudando o que o servidor estaria respondendo. Por isso está aparecendo o yes aqui. E o nome do alias, server error. Quando a gente clicou, a gente viu que aconteceu a requisição e que retornou 500 e, portanto, está aparecendo o erro ali. Ops, something went wrong. Refresh the page and try again. Um teste não é um teste se a gente não fizer uma verificação de resultado esperado. Então, a gente tem que verificar que essa mensagem está aparecendo. No entanto, a gente poderia também verificar que o status da requisição está voltando um 500, assim como foi definido aqui na linha 10. Então, o que a gente vai fazer? Antes, a gente vai chamar um sai.wait e para o sai.wait a gente vai passar o nosso alias, arroba server error. Quando a gente define um alias, para a gente chamar ele, a gente bota arroba na frente, entre aspas, né? Então, arroba server error. Então, vamos rodar isso daqui. Agora, a gente está verificando que o server error está, a gente está aguardando pela requisição acontecer com um erro. E aí, a gente pode ir além. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu inspecionar aqui para te mostrar com mais detalhes. Quando a gente vem aqui para o log de comandos e a gente está no console do DevTools, quando eu clico nesse sai.wait a gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, mais informações, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, o ID da requisição, o request, o response. Eu consigo ver, por exemplo, que o status code aqui foi 500. Então, na resposta da requisição, o status code foi 500. Então, o que a gente poderia fazer aqui seria fazer o seguinte. sai.wait pelo arroba server error .its, opa, its, response.status code should be equal Eu vou colocar 501 só para te mostrar o teste falhando. Sempre interessante a gente ver o teste falhando para garantir que a gente não está introduzindo falsos positivos, que são aqueles testes que passam quando deveriam estar falhando. Então, assim, ó, deu 500 e eu estava esperando 501. Agora, a gente vai alterar aqui para 500. Então, agora a gente está com a primeira verificação de que eu fiz, eu interceptei a requisição e falei, quando essa requisição acontecer, em vez de tu ir para o servidor e fazer a requisição realmente através da rede, simplesmente simula que deu um erro 500 no servidor. Eu estou aguardando pela requisição acontecer e garantindo que deu um erro 500. Agora que eu garantir que deu um erro 500, aí sim eu vou fazer a verificação com um sai.contents de que esse elemento aqui apareceu. Então, vamos inspecionar esse elemento aqui também. A gente vai ver que ele é um elemento que é um span, que tem esse texto, e esse span está dentro de uma div com a classe error. Então, o que a gente vai fazer vai ser sai.contents. Dentro do content a gente vai dizer, pega um elemento que tem a classe error, dentro dele um span, e esse elemento deve conter o texto ups, something went wrong, refresh the page and try again. E esse elemento should be visible. Vamos salvar. Vamos reexecutar aqui. E aí está. Temos a nossa rota definida do nosso método get para o URL da requisição que a gente está interceptando e a gente está fazendo o stub dela alterando o seu status code. A gente visita a página da aplicação no before it. No body do teste, no corpo do teste, a gente está definindo o intercept lá antes, né? E daí a gente clica no botão que vai disparar essa requisição que a gente definiu o intercept para ficar escutando. Então, a gente acha o botão com o texto get to do e a gente manda um clique nele. Logo depois que a gente dá o clique, acontece a requisição e em vez de a gente bater na rede, o Cypress está devolvendo um erro 500. A gente aguarda pela requisição com o cyp.wait pelo nosso alias, arroba server error, verifica que o status code é igual a 500 e depois então verifica que a mensagem de erro apareceu num elemento que é um span dentro de uma div com a classe error e esse elemento está visível. E dessa forma, a gente consegue então simular uma falha no servidor ou uma falha na API e na API para garantir que a nossa aplicação não quebra completamente quando a API está fora do ar. Ela dá uma mensagem de erro amigável para o usuário dizendo, ó, tenta de novo mais tarde. Então, para a gente dar uma resumida aqui, a gente definiu o cyp.intercept onde para o cyp.intercept a gente passou como primeiro argumento o verbo, o get. Poderia ser um post, poderia ser um put, poderia ser um delete, poderia ser um patch. Segundo argumento, a gente passou ao URL da requisição que vai acontecer e como terceiro argumento um objeto de options com a propriedade status code igual a 500. E daí a gente deu um alias para esse intercept de server error. Depois disso, a gente clicou no botão que dispara essa requisição e, portanto, a requisição aconteceu. A gente aguardou pela requisição e pelo status code dessa requisição ser igual a 500 e depois que a gente verificou que o status era 500, realmente daí, então, com o cyp.contains a gente encontrou o spam dentro da div com a classe error com o texto oops, something went wrong e a gente garantiu que esse elemento está visível. E é dessa forma, então, que você garante que o seu front-end se comporta de uma forma amigável para o seu usuário quando o servidor está fora do ar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal, compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais para esse conteúdo alcançar mais gente e, por final, te inscrever, acionar o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem lançados por aqui. Não esquece também de baixar o código que eu te mostrei aqui que está na descrição para tu brincar, experimentar tu mesmo. porque uma coisa é tu ver eu resolvendo, outra coisa é tu colocar a mão na massa e enfrentar problemas e aí é assim que a gente evolui, praticando. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.